Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre... Presidente da Ucrânia diz que fornecimento de armas pela Europa é humilhante. Polônia considera controle das armas nucleares dos Estados Unidos em seu território uma ilusão. E Kremlin confirma que Rússia se prepara para a guerra contra a OTAN, enquanto o Instituto de Estudos de Guerra alerta que a preparação russa é para a Terceira Guerra Mundial. Nesta quinta-feira o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, fez uma cobrança enfática aos líderes da União Europeia, pedindo um aumento no apoio militar e classificando o fornecimento de armas para os soldados ucranianos como humilhante para a Europa. Zelensky enfatizou que o apoio robusto à Ucrânia não apenas fortaleceria a capacidade de defesa do país, mas também enviaria um sinal claro aos aliados de Putin de que a comunidade internacional está unida contra a expansão agressiva russa para outros países. O presidente ucraniano expressou gratidão pela criação do Fundo de Assistência à Ucrânia, que destina 5 bilhões de euros em assistência militar, e também elogiou a iniciativa da República Tcheca de adquirir projéteis para os soldados ucranianos. Essas declarações de Zelensky surgiram horas após um ataque da Rússia, que lançou mais de 30 mísseis contra Kiev. Zelensky destacou a importância da assistência de defesa aérea fornecida à Ucrânia pelos países europeus, ressaltando que ela tem sido crucial para manter as cidades e vilarejos ucranianos protegidos. No entanto, ele ressaltou que os sistemas de defesa aérea existentes não são suficientes para garantir a proteção de todo o território ucraniano contra as ameaças provenientes da Rússia. Agora falando sobre a Polônia considerar uma ilusão o controle das armas nucleares dos Estados Unidos em seu território. O ministro das Relações Exteriores polonês, Radoslaw Sikorsky, reconheceu em entrevista que a Polônia não pode esperar controlar as armas nucleares dos Estados Unidos caso sejam implantadas em seu território. Sikorsky enfatizou que é uma ilusão esperar ter controle operacional sobre o poder nuclear emprestado. Ele observou que toda a Europa permanece sob as garantias de segurança dos Estados Unidos. Em 2023, as autoridades polonesas expressaram interesse em receber as armas nucleares americanas no âmbito do Programa de Compartilhamento Nuclear da OTAN, que permite que países membros sem armas nucleares próprias possam utilizar armas nucleares dos Estados Unidos com sua permissão. O presidente russo Vladimir Putin, em uma entrevista em fevereiro com o jornalista norte-americano Tucker Carlson, explicou que Moscou não tem planos de atacar Polônia, Letônia e Estônia, sugerindo que políticos ocidentais frequentemente exageram a ameaça russa para desviar a atenção de problemas internos. No entanto, Putin afirmou em outra entrevista, dessa vez ao jornalista russo Dmitry Ksylyov, que Moscou está preparada para usar armas nucleares caso sua soberania e independência sejam ameaçadas. Ele ressaltou que a Rússia está tecnicamente e militarmente preparada para uma eventual guerra nuclear. Agora sobre a Rússia estar preparada para uma guerra contra a OTAN ou uma terceira guerra mundial. O porta-voz do presidente russo Dmitry Peskov, em uma entrevista ao jornal russo Argumenty Fakty, declarou que a Rússia se encontra em um estado que considera de guerra. Peskov ressaltou que a mudança na situação após o envolvimento direto do Ocidente ao lado da Ucrânia, o que marcou uma escalada do conflito. Ele enfatizou a importância da conscientização pública para a mobilização interna diante dessa nova realidade. O porta-voz destacou que o conflito tomou proporções maiores à medida que nações ocidentais começaram a apoiar a Ucrânia contra a Rússia, elevando as tensões a um nível de confronto bélico direto. Peskov reiterou a posição da Rússia em continuar suas ações militares para garantir que a capacidade militar da Ucrânia não represente uma ameaça à segurança de seu território. Além disso, ele expressou a inadissimibilidade de um estado em suas fronteiras que manifeste a intenção de recorrer a qualquer método para reivindicar a Crimeia, região anexada pela Rússia em 2014 e considerada internacionalmente como parte da Ucrânia. De acordo com uma análise detalhada do Instituto de Estudos de Guerra, a Rússia está se preparando para um potencial conflito convencional em larga escala com a OTAN. O Instituto de Estudos de Guerra, um tink-tank sediado em Washington, especializado em assuntos de defesa, baseia essa afirmação em uma avaliação abrangente de indicadores financeiros, econômicos e militares russos. Embora o conflito não seja considerado iminente, o Instituto enfatiza que ele provavelmente ocorrerá em um prazo mais curto do que alguns especialistas ocidentais haviam previsto inicialmente. Putin, ao que parece, está buscando criar condições para estabilizar a posição financeira da Rússia a longo prazo, aumentando os gastos públicos. Enquanto isso, as forças armadas russas continuam a passar por reformas estruturais para sustentar a guerra na Ucrânia e expandir suas capacidades convencionais, visando um possível conflito futuro em grande escala com a OTAN. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, delineou uma série de esforços em andamento para fortalecer as capacidades militares convencionais da Rússia. Ele anunciou planos para formar dois exércitos de armas combinadas, 14 divisões e 16 brigadas até o final de 2024. Apesar dos esforços, o Instituto observa que a Rússia atualmente pode não possuir os recursos humanos, infraestrutura militar e capacidade de treinamento, necessários para equipar completamente várias divisões novas com formações de nível de exército, pelo menos a curto ou médio prazo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário. Eles são muito importantes para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao giro militar! Inscreva-se e ative o sino das notificações do mundo militar. E surf e ative o sino das notificações do mundo militar. E cultura de decisions do mundo militar. Obrigado.